Diretamente dos estudos da Encena TV para todo o Brasil, começa agora o melhor game para suas tardes de domingo. Serão duas equipes, cada uma com quatro participantes, onde terão que passar por provas e desafios de tirar o fôlego. A equipe vencedora levará para casa cada componente um iPhone 15. E aí, legal não é? Vamos começar?